Opa, tudo bem? Vamos lá corrigir o nosso quiz? Toda semana tem o quiz segunda e quarta e na terça, três horas tem a correção e na quinta, três horas tem a correção. E o quiz de hoje é um quiz de áreas para PF, você que está se preparando para o concurso de PF não pode perder esse quiz que está sensacional. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações apertando o sininho, que todo dia tem vídeo novo. Esse é o primeiro passo para você aprender matemática e transformar a história da sua vida utilizando o método MPP. Minhas redes sociais estão aqui, prof.renatooliveira, meu Facebook. Simbora lá fazer aqui a nossa questão. Vamos lá? Na figura a seguir, a área do quadrado sombreado é igual a 2. Então, ele falou que a área desse quadrado é igual a 2 centímetros quadrados, tudo bem? Multiplicando por 3. O comprimento do lado desse quadrado obtém-se um novo quadrado cuja área em centímetros quadrados corresponde a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha pra cá, gente. Olha pra cá, sério. Sério. Você vai multiplicar todos os lados por 3. Vem comigo. Essa área, ela vale 2, né? Essa área, ela vale 2. E aí você vai multiplicar todos os lados por 3. Galera, pra você encontrar a nova área, é só fazer isso aqui. Olha pra cá. Nova área. Você tem esse quadrado aí. Deixa eu botar aqui o exemplo. Você tem esse quadrado. Tá de lado, né? Cuja área é 2. Você vai ter o novo quadrado que você quer essa área. Como ele tá falando que multiplicou todos os lados por 3, galera, como ele quer saber da área, você deve focar apenas na base e na altura, tá bom? Quer saber da área, você foca na base e na altura. Você multiplicou a base por 3 e a altura por 3. Então, isso quer dizer que a nova área, tá? A nova área vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3. O que tu multiplicou. Acabou. Sempre. Mas, Renato, ele multiplicou todos os lados. Não tem problema, gente. Toda vez que for um retângulo, um quadrado, você foca na base e na altura, tá? A base, 3, altura 3. Então, como é que vai ficar a nova área? 2 vezes 3 vezes 3. Tudo bem? Essa é a nova área. Como é que fica a nova área? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez? 18. Qual é o meu gabarito? Letra D. Sempre assim, tá? Questãozinha aqui já deu a área e pede, fala que multiplicou todos os lados por 3. O que é que tu vai fazer? Tu vai focar, ó. Multipliquei aqui por 3 a base, multipliquei por 3 a altura. Por quê? A área do quadrado é lado vezes lado, base vezes altura, não é isso? É tudo igual, né? Então, vai ser 2, que é a área antiga, vezes 3, vezes 3, que dá 18. Letra D de dado. Tá aí a resposta. Show de bola? Tranquilo? Maravilha? Não deixo inimigo agir. Anota esse bizu aí do método MPP pra você não errar. E olha só, eu tenho dois convites pra vocês. Primeiro, hoje, 8 horas da noite, faremos o lançamento do Aulão da Premonição do concurso de PEF. 40 questões de matemática e 20 de língua portuguesa. Então, assistam o Aulão de hoje que eu vou explicar tudo. Como você vai fazer pra fazer o investimento, essas coisas todas, do Aulão da Premonição. Show de bola? E outra coisa. No dia 17 do 8, véspera da sua prova, eu e Débora faremos uma dobradinha presencial. Pra saber, se você quer saber, manda uma mensagem pra esse número aqui, ó. 990754281 falando, eu quero ir na dobradinha. Eu quero ir na dobradinha PEF, de véspera. 9, deixa eu só confirmar aqui, que eu não sei o meu número. Esse número é o de... É o profissional, eu não sei. 9754281, certinho. Manda uma mensagem falando, eu quero ir na dobradinha de véspera. Tá legal? E aí a gente conversa lá. E hoje à noite, 8 horas, mega aulão pra PEF, que é o lançamento do Aulão da Premonição. Eu tô te aguardando. Valeu? Obrigado, gente. Mais um quiz aí resolvido. Espero ter ajudado vocês. Faz uma coisa, comenta aí. Marca um amigo que precisa ver esse conteúdo pra transformar a história da vida dele através do método MPP. Vamos levar o método pra maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.